Eu queria mostrar aqui pra vocês uma situação, você que está me assistindo agora, que é meu amigo e minha amiga, que está acordado, que tem a sua alimentação agora, que tem o seu café da manhã, e eu abri o programa de hoje falando sobre a ingratidão. Todos nós, seres humanos, temos falhas e defeitos. E entre as falhas e defeitos que existem, destacamos a ingratidão. Ingratidão porque muitas vezes nós temos tudo em relação a muitos que não têm nada. E muitas vezes somos ingratos a Deus. O que foi divulgado nesse final de semana, um relatório do Ministério dos Povos Indígenas, mostra uma situação extremamente grave, que é uma situação que acontece no norte do Brasil, sobretudo em Roraima. A situação das crianças, dos idosos, dos adultos, dos povos e anomanos, mostra uma situação extremamente de desigualdade, de pobreza, de miséria, de fome que acontece no nosso Brasil. No Brasil tem uma grande parcela de gente que não quer trabalhar, de gente que está envolvida com a criminalidade, de gente que se torna dependente químico das drogas. Mas existe uma grande situação de pobreza, de fome, como por exemplo, o caso de crianças que vivem em extrema pobreza. De pessoas que não conseguem ter o esclarecimento para o trabalho. Eu queria que você deixasse de lado todas as questões políticas e ideológicas. Ah, é culpa do Lula, é culpa do Bolsonaro, ah, faz o L, faz o B. Não é isso. Esse discurso ultrapassado, de gente pequena, não cabe aqui. Não quero buscar culpados. Eu quero buscar uma solução. E o que eu quero é que essa imagem que vocês estão vendo aqui na TV, deixe a imagem, por gentileza. O que eu quero é que essa imagem que vocês estão vendo aqui, que essa imagem aqui, vejam só essa situação. Isso não é uma montagem de rede social. São as imagens de um relatório que foi divulgado nesse final de semana, dos povos indígenas, lá do norte do Brasil, de Roraima. Situação por conta do avanço do garimpo ilegal, o uso do mercúrio para o trabalho do garimpo que é feito ilegal. Isso aqui é por conta de quê? É o avanço do homem buscando lucro e dinheiro a qualquer custo. O garimpo ilegal, o lobby do garimpo tomando conta do norte do Brasil. O garimpo avançando. E aí os caras tomam mercúrio, que é utilizado para poder fazer o trabalho do garimpo. E isso causa um problema sério a quem mora na região. As crianças ficam desnutridas. Aí tem também a questão da malária lá na região. Aí causa problema de malária, desnutrição, diarreia grave. O relatório aponta que só o ano passado, teve uma média de 500 crianças que morreram. Desnutridas, com diarreia e com falta de alimentação. Porque lá a pobreza reina. E eu quero dizer a você que está em casa, que é preciso ter a sensibilidade de ajudar o próximo de alguma maneira. E hoje em dia, há quem pense que ajudar o próximo é pegar uma foto, botar na rede social, fazer um texto bem bonito, ok, já ajudou. Não. É preciso ter uma ação física também. É preciso sair por trás, sair de trás da tela do celular, de trás da tela de um computador e agir, colocar a mão na massa. Ajudando as pessoas. Porque há quem viva no mundo pensando que ajudar é só pegar uma foto, botar lá no feed, no story e está tudo bem. Não, vamos ajudar de alguma maneira. E aqui eu não estou fazendo uma lista de corpo presente. Todo mês eu ajudo uma pessoa de alguma forma. Faça isso também. Nós precisamos fazer isso. Ajudar alguém de alguma forma. Tem muita gente passando fome. A fome, ela apresenta o nosso Brasil de maneira assustadora. De maneira assustadora. E principalmente quando se fala em criança, quando se fala em idosos. Eu ontem chorei com a matéria do Marcelo Canelas, que fez uma matéria fantástica para o Fantástico da Rede Globo, mostrando a fome no nosso Brasil. E um senhorzinho de 70 anos, ele dizia, É, nessa minha passagem aqui, eu torço para que a morte chegue. Pelo menos eu descanso desse sofrimento que eu vivo aqui na Terra. Veja só que grave. E ele, amigo, o senhor de 70 anos, fome, miséria, pobreza. Alguém fala, mas por que viver assim? Tem gente que está numa idade da vida que não consegue mais fazer nada. Tem gente que não tem mais conhecimento de nada. Tem gente que está enrolado com o empréstimo até o fim da vida. E a fome, amigo. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que Deus tenha misericórdia da nossa classe política. Eu não quero aqui fazer um discurso político. Vocês perceberam? Jamais. E eu acho que o Brasil precisa avançar. As pessoas precisam avançar. Me desculpem a sinceridade. Com esse discurso pequeno de, Não, é L, é B, é Lula, é Bolsonaro. Parem com isso, meu irmão. Parem com isso. Isso é ruim para o Brasil. Esse extremismo doentio que você tem. Esse ódio que você tem no seu coração de Lula ou Bolsonaro. Acaba com isso. Por favor, isso é ruim para o Brasil. Nós temos problemas demais para você viver dentro dessa caixa de Lula ou Bolsonaro. Quero solução. Não sei quem vai resolver, mas nós queremos solução. 6h39, um homem foi morto.